Salve, salve pessoal, me chamo Paulo Cacique, estamos aqui com o Ricardo de Vida, nós vamos fazer um som bacana pra vocês, sabe? E eu vou tocar aqui uma música de Nonate Seu Conjunto, só pra fazer a recordação, é assim ó... Eu vim lá da cirandeira, eu queria cirandar, 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 Eu vim lá da cirandeira, 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 eu queria se andar Eu vim lá da cirandeira, eu queria se andar Eu vim lá da cirandeira, 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 eu vim lá da cirande eu vim ser, por minha centenada, eu vim ser, por minha centenada, eu vim ser, por minha centenada, Eu vim lá da cirandeira, eu vim a ciranda Eu vim lá da cirandeira, eu vim a ciranda Eu vim lá da cirandeira, eu vim a ciranda Eu vim te ver, eu vim a ciranda Eu vim te ver, eu vim a ciranda É isso aí Estamos aqui com a Zayda Moraes Compositora, minha companheira E agora vamos dar continuidade Nessa live Bora lá, prazer Estarmos aqui mais uma vez Trazendo nessa live Com o patrocínio da Secretaria de Estado Da Cultura do Maranhão Ricardo Veloso Paulo Cacique E essa live é uma live especial Que a gente está homenageando As nossas grandes referências musicais Nesse nosso país Chamado Brasil Então nós começamos com o Manap seu conjunto Que é uma banda referência Da década de 70 Pra quem gosta e quer conhecer A música popular maranhense A música popular brasileira E a gente vai Agora fazer uma homenagem Uma pessoa que é muito especial na minha vida Enquanto artista popular do Maranhão Que é o Mestre Zumbi Bahia E eu vou estar trazendo uma sequência De músicas de autoria dele E a gente vai começar com a música chamada Saudação Que é uma música em Biorubá Vamos lá A música de Aiba Música 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 E é isso, essa música é uma música que Zumbi sempre apresenta nos carnavais de São Luís do Maranhão Música 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 Música